E a polícia deve ouvir hoje a autora da nova denúncia de assédio sexual contra o ex-diretor do PROCON do Estado, Roberto Salum. Paulo Miller conta pra gente, tem mais novidade nesse caso? É isso, Paulo? Bom dia. Tem sim, bom dia pra você, viu, Marta, pro Lucas, pra quem tá cedinho com a gente. Ontem nós falamos, inclusive, aqui no S&R, né, sobre essa informação que foi trazida pelo nosso colunista do jornal ND, o Diogo Souza, dessa mulher, né, que seria uma funcionária do PROCON, que daí procurou a Polícia Civil e de forma oficial fez essa segunda denúncia. Então, oficialmente na Polícia Civil, nós temos dois boletins de inquéritos, né, com relação a essas denúncias. A primeira que resultou nesse inquérito que a Polícia Civil abriu lá no dia 27 de março, que é de uma funcionária terceirizada que denunciou esse assédio por parte do agora ex-diretor do PROCON de Santa Catarina, Roberto Salum. E essa segunda denúncia, que seria de uma funcionária do PROCON de Santa Catarina, que também procurou a polícia. A expectativa é que ela vai ser ouvida ainda hoje pela Polícia Civil, né, que tá conduzindo esse inquérito. Ao mesmo tempo, em paralelo, a ouvidoria do Estado de Santa Catarina já teria recebido, pelo menos, de acordo com o que o nosso colunista Diogo Souza apurou, pelo menos 15 denúncias envolvendo assédio sexual e moral que teriam sido praticados pelo ex-diretor, então, do PROCON de Santa Catarina, Roberto Salum. Mas a denúncia, né, que mais, mais nova, mais quente desse momento, digamos assim, é uma que o Diogo Souza, nosso colunista do UND, teve acesso, que diz respeito a uma pressão feita aqui dentro do PROCON, onde a gente tá nesse momento, né, nesse prédio aqui, ó, que fica na esquina das ruas Trajano com a Conselheiro Mafra, bem aqui no centro de Florianópolis, quando o ex-diretor do PROCON de Santa Catarina, Roberto Salum, teria vindo aqui, no dia 18 de fevereiro, perto das 4 horas da tarde, e junto com outras duas pessoas, na presença de uma vigilante, teria retirado aqui do prédio do PROCON, da sede do PROCON estadual em Florianópolis, dois computadores. Ele teria dito para as pessoas, né, em tom de, entre aspas, ameaça, é o que o nosso colunista até apurou, de que esses computadores estariam sendo encaminhados para o GAECO, que estaria fazendo uma investigação. A gente lembra, né, que a defesa do ex-diretor Roberto Salum, já falou, né, o advogado Cláudio Gastão, de que o Roberto Salum estaria sendo, né, sofrendo represálias, porque estaria denunciando, investigando, um rombo milionário, desvios milionários, aqui no PROCON de Santa Catarina, e que, por isso, teriam desencadeadas essas denúncias, aí, de assédio moral e assédio sexual. Só que daí tem um detalhe que chama a atenção, né, inclusive o Diogo de Souza vai trazer essa informação na coluna dele, ali no ND+, de hoje, também no jornal impresso aqui de circulação para a grande Florianópolis, ele teria tido acesso a essas imagens que mostram, então, o ex-diretor Roberto Salum retirando esses dois computadores daqui e alegando depois, né, de acordo com as denúncias que chegaram também para a ouvidoria do governo de Santa Catarina, né, desse caso específico dos computadores, de que ele estaria dizendo, teria dito para os funcionários que esses computadores seriam periciados ou seriam alvo de investigação do GAECO. Só que quando dá uma operação é o próprio GAECO, a própria Polícia Civil, que vem aqui e recolhe, não é a pessoa que faz esse recolhimento, né, de material, né, de busca e apreensão, tem que ter mandado judicial para poder tirar. Então, essa é a denúncia mais recente, né, que chegou até a ouvidoria do governo de Estado de Santa Catarina e que já é motivo de um outro, uma outra linha de investigação por parte da Polícia Civil que está conduzindo esse inquérito. A gente lembra também que ontem estava marcada uma coletiva de imprensa, né, que foi chamada pelo próprio Roberto Salum e pelo advogado, o Cláudio Gastão, que está representando a defesa dele, mas foi cancelada sob a justificativa, de acordo com o advogado de defesa, de que eles não tiveram acesso ao inquérito, à íntegra desse inquérito, e também aos boletins de ocorrência. Eles só teriam tido acesso a esse documento, aos boletins de ocorrência, por meio da imprensa, não de forma oficial e por isso não poderiam falar naquele momento e a coletiva foi cancelada. Então são essas as informações mais atualizadas, mais detalhes também, né, o Diogo Souza está acompanhando bastante, o nosso colunista, também no ND+, ali, portal líder de audiência aqui em Santa Catarina. Marta e Lucas.